Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui novamente no meu canal e feliz 2024 para todo mundo. Desejo para você muita saúde, tá bom? Gente, hoje eu vim trazer para vocês uma dica super legal que eu aprendi, eu estava super triste porque eu tenho esse fone de ouvido aqui da Xiaomi, com o Xiaomi, eu não sei qual que é o certo, enfim, e ele não estava funcionando um dos lados dele, eu jurava que ele estava estragado, tá? Com um mês de uso. O que aconteceu? Eu fui até a loja da Xiaomi e conversei com o vendedor, ele me explicou e fez um processo no fone de ouvido que ele voltou a funcionar de forma super simples e descomplicada. Enfim, eu aprendi e quero trazer essa dica e também compartilhar com você, porque se para mim foi útil, eu acredito que para você também pode ser. Vamos aprender? Então, bora comigo! Tá, gente, então vamos lá. Vou explicar para você, então, a primeira coisa que você precisa para fazer esse processo é estar com o fone de ouvido carregadinho, tá bom? Feito isso, depois que ele carregou, o que que você vai fazer, tá? Você vai vir aqui, vai pegar os forinhos de ouvido, vai tirar ele de dentro desse case aqui, tá? Tira eles aqui, ó, tá? E você vai fazer o que? Você vai apertar nessas extremidades que ele tem aqui, ó, você aperta os dois juntinho, aperta. E você vai manter eles pressionados por uns segundos, pode manter eles apertadinhos. Você vai começar a observar que a... aqui o ledzinho que ele tem, ele vai ficar piscando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá reconfigurando, tá? Por quê? O vendedor me explicou o seguinte, quando você deixa muito tempo carregando esses fones de ouvido, ele automaticamente acaba desligando, tá? Justamente para evitar uma sobrecarga e acabar estragando o forinho de ouvido. Tá vendo lá, ó? O que tá acontecendo ali, ó? Tá vendo? Ele fica fazendo isso, tá? Aí você fica segurando ele desse jeitinho aqui, até ele parar com essas luzinhas ali, tá? Feito isso, gente, que você manteve pressionado, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no case, tá? E você vai fazer o quê? Você vai, sem soltar, sem soltar aqui, ó, você vem e acomoda os fones de ouvido e mantém pressionado. E solta aqui, ó, mantendo pressionado de novo. Fica segurando, tá vendo ali, ó? Ó, ele vai ficar fazendo isso daqui, tá? Então, o que que acontece? Quando ele deu o reset, ele fica desconfigurado um com o outro. Agora é o momento onde ele vai configurar novamente, tá? Então, você mantém ele pressionadinho. Ó lá, gente, e aí, ó, pronto. Ele já tá funcionando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, porque ele tava funcionando apenas um lado, tá? Aí é isso. Aí é só você ir lá de novo no teu celular, né? Fazer a conexão dele, procurar ele bluetooth, porque daí ele vai, vai entrar novamente o fone de ouvido e você pode usar ele normalmente, mas ele não está estragado. Então, esse é um processo que ele faz justamente pra evitar que o fone de ouvido, de repente, vira queimar aí, tá bom? Por ficar muito tempo na tomada. E fica a dica, você colocou ele lá pra você, é, carregar, ele vai, vai acender a luzinha dele aqui embaixo. Ele fica uma luzinha aqui vermelhinha. Quando ele desligar, o que leva mais ou menos o que? Uma meia hora, no máximo. Quando você for ver, já tá apagadinha. Tá apagada, pode tirar da tomada pra evitar esse probleminha, tá bom? E é isso, minha gente. Faz aí, testa, tá bom? Depois você vai lá embaixo nos comentários e diz pra mim se deu certo ou não. O Xiaomi eu fiz no caso e deu super certo. Eu já tentei fazer com outro que eu te já comprado made in China, que é aqueles branquinhos e não deu certo. Mas com o Xiaomi, pode fazer que vai dar certinho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal e se quiser compartilhar, fica à vontade. No mais, é isso, gente. Beijo super grande pra cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Bora pra vida? Bora pro mundo, meus amores! Tchau, tchau!